Olá, quarto ano. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam super bem. Mais uma semana se encerrando e mais uma aula de ciências. Nossa primeira aula de ciências após a nossa volta do retorno, não é mesmo? Então, nada melhor do que a tia, ó, fazer com vocês o nosso trabalho de ciências ser um trabalho com uma revisão dos últimos conteúdos dados antes de nós entrarmos de férias, ok? Então vamos lá. A tia vai começar a transmitir aqui e nós vamos começar a falar um pouco sobre o nosso trabalho de ciências. Peço que prestem atenção e que se tiverem alguma dúvida, consultem o nosso módulo 2, as últimas páginas. Temos também no Mais Atividades, né? Temos o módulo inteiro aí que você também pode consultar. Não estamos utilizando o módulo 2 na aula de hoje porque ele já está finalizado. Então nós já estamos revisando, né? Passei algumas questões pouquíssimas para que vocês pudessem revisar e fixar os conteúdos. Porque como a tia falou lá na minha trabalha de aula, muita gente não pegou no caderno nessas férias. Porque tem gente que nas férias não quer saber onde estudar, não quer saber de muito compromisso, né? Aquela coisa de pegar o caderno, de dar uma estudada. É muito bom fazer isso. Mas caso você não tenha feito, não tem problema. Significa que você curtiu bastante as suas férias no que agora está pronto para poder voltar com tudo, tá bom? Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos precisar agora da nossa colinha. Então pega aí essa licença. A tia Isis vai começar a transmitir para vocês a nossa tela. para que nós possamos já começar a resolver os nossos exercícios. Vamos lá. Olha, vocês já estão vendo a nossa folha. Eu estou acompanhando pela minha folhinha que está aqui comigo, tá bom? E vocês podem acompanhar ou pela tela ou então pela folhinha de vocês. Lembrando que a tia Isis não vai escrever a resposta. Então prestem atenção na explicação e no que a tia Isis anda falando, tá bom? Vamos lá. Tarefa de aula de ciências. Atividades de revisão. Número 1. Defina. Consumidor. O que são os consumidores? Lembra que nós temos animais que produzem e animais que não produzem o seu próprio alimento? É sobre isso que nós vamos falar na letra A e na letra B. Na letra A nós estamos falando sobre os consumidores. Os consumidores são os animais que não produzem o seu próprio alimento. Então quando a gente perguntar quem são os consumidores ou o que é consumidores, vocês vão dizer animais que não possuem, que não produzem o seu próprio alimento. E o que são produtores? Vamos definir produtores? Produtores são seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Um exemplo de ser vivo que produz o seu próprio alimento e é produtor são as plantas. As plantas elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. E os consumidores? Nós temos aí como exemplo, vamos pensar. Nós temos os carnívoros, que são grandes exemplos, porque nós seres humanos, por exemplo, somos consumidores. Nós não produzimos o nosso próprio alimento, assim como as plantas. Nós consumimos daquilo que já está lá pronto para a gente pegar e fazer. Ou seja, nós seres humanos somos exemplos de consumidores e as plantas exemplos de produtores. Se vocês quiserem, coloquem os exemplos aí, que é muito importante, que assim você também não esquece. Na número dois, nós vamos ligar em seu alimento cada um dos animais. Ou melhor, das espécies de animais. Nós temos os carnívoros e os herbívoros. Então, nós vamos ligar no tipo de alimento que eles consomem. Como, por exemplo, os carnívoros são aqueles seres que geralmente são conhecidos como predadores. E eles vão atrás da sua presa. Isso nós chamamos de predação. Nós vimos também no nosso livro. Que é quando um ser vivo se alimenta de outro ser vivo. Então, você vai ligar lá, ó, o carnívoro em outros seres vivos. Porque esse é o alimento do carnívoro. O carnívoro, ele se alimenta de outros seres vivos. Agora, vamos lá. Na número, ainda lá, vamos saber sobre os herbívoros. Herbívoros são aqueles que se alimentam de plantas e vegetais. Então, você vai ligar carnívoros em outros seres vivos. Porque eles se alimentam de outros seres. E herbívoros em plantas. Porque eles se alimentam de plantas e vegetais. Número três. O que é a fotossíntese? E quem realiza esse processo? Como nós sabemos, a fotossíntese é realizada através da ajuda do sol, da água, dos ventos e assim por diante. Quem realiza esse processo são as plantas. A fotossíntese é um processo feito pelas plantas para a sua alimentação. É através da fotossíntese que as plantas produzem o seu próprio alimento e os nutrientes necessários para que possam sobreviver. Ok? Então, o que é a fotossíntese? É a produção de alimento e nutrientes para as plantas. Na número quatro, você vai definir a ordem da teia alimentar. Para quem não lembra, a teia alimentar é composta por... Vamos lá? Primeiro, na teia alimentar, nós temos os produtores. Um exemplo de produtor que nós vimos até mesmo no nosso livro, era a planta. Consumidor. Nós vimos no nosso livro que nós temos... Eu já estou falando em homem, então vocês já coloquem aí. Produtor, depois consumidor primário, depois consumidor secundário. Consumidor terciário e decompositores, que são os fungos e as bactérias, tá? Então, os produtores, como exemplo, não precisa colocar. Já está explicando, tá bom? Aí, como resposta, você vai botar produtores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários e decompositores. Ok? Agora, vamos dar um exemplo aqui de uma teia alimentar. Como produtor, eu posso colocar uma planta. Como consumidor, eu posso colocar... Vamos pensar em um animal que come a planta. Uma préia, né? Nós vimos em nosso livro e tudo. A préia come a planta. A sussuarana come a préia. Aí, nós vemos um outro animal que come a sussuarana, que seria o nosso consumidor terciário. E depois, a sussuarana entra em processo de decomposição. E é aí que começam a agir os nossos decompositores, que são os nossos fungos e bactérias, que se alimentam dos nutrientes restantes ali da sussuarana, né? Ou do animal que estiver fazendo decomposição. Bom, meus amores. A tia espera que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. Espero que tenham um ótimo final de semana. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!